Prezados pais ou responsáveis. É de conhecimento público que após o período de férias houve um aumento de casos registrados de covid-19 em nosso estado, preocupando autoridades e colocando em alerta toda a população. Infelizmente, a Escola Crescimento registrou nos últimos dias casos de covid-19, ainda que cumprindo os protocolos de saúde. Tal evento culminou na necessidade de fechamento no dia 22 de janeiro da Unidade Calhau e no dia 25 de janeiro da Unidade Renascença. A Crescimento sempre escolheu o caminho que pauta nosso grupo, o da transparência. Dessa forma, a busca dos mais adequados posicionamentos junto aos alunos e as famílias é uma constante em nosso dia a dia. Assim, diante da situação por nós vivenciada e em cumprimento à portaria número 47 da Casa Civil do Governo do Estado do Maranhão, de 23 de julho de 2020, tomamos a decisão de suspender todas as atividades presenciais por um período de 14 dias. É importantíssimo salientarmos que para preservar a saúde e o bem-estar de toda a nossa comunidade escolar, seguiremos cumprindo com rigor as medidas de biossegurança. Porém, sozinhos, em meio ao cenário preocupante que a piora se apresenta, não conseguiremos vencer essa batalha. Precisamos que as famílias sigam atentas e pratiquem todos os protocolos de saúde já conhecidos, visando a máxima preservação de todos. Por fim, comunicamos que nesse ínterim, nossas aulas seguirão normalmente na modalidade online e nossos funcionários e professores trabalharão em Home Office. Sabedores de que podemos contar com a compreensão e colaboração de todos, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Juntos, venceremos esse grande desafio.